Olá, alunas e alunos. Essa, então, é a revisão parte 3 de Filosofia e da Educação. Continuando, então, a nossa revisão, um outro aspecto que nós devemos revisar é a relação entre estética, ética e educação. Nós vimos que a ética e a estética são disciplinas da filosofia com objetivos e objetos específicos. Então, a ética trata das ações humanas e dos problemas que surgem a partir das ações humanas, das interações entre os seres humanos, e a estética trata da arte, mas, num certo sentido, trata da cultura, como um ambiente artístico que nos envolve, e do papel dessas duas disciplinas importantíssimas da filosofia na formação educacional de cada um. Então, todos nós temos uma formação ética, que veio da escola, da família, muitas vezes das religiões também, e uma formação estética, que vem da escola, também da família, mas também vem do mercado, da indústria cultural. Então, esse foi um segundo tópico importante. A ética estuda as ações humanas e todos os fundamentos e problemas possíveis que surgem a partir dessas ações humanas. Isso nós vimos. A estética estuda a arte, o belo, o objetivo da arte seria o belo, nessa visão mais clássica, a cultura artística e sua produção. Então, a estética se debruça também, como nós vimos, sobre a produção artística e cultural que nos cerca, que nos atinge diretamente na nossa formação, na formação do nosso gosto, na formação da nossa visão de mundo. Então, isso nós vamos revisar aqui com mais detalhes, a partir da filosofia da educação. Então, o primeiro ponto que se coloca é que é inegável que a ética e estética compõem dois aspectos fundamentais da formação do indivíduo. Logo, a filosofia da educação vai se ocupar dessas duas disciplinas. O que não aparece de maneira mais clara é a relação da ética e da estética com a formação da autonomia, isso é, com a formação da consciência política do indivíduo. Nós vimos que essa formação da consciência política é determinante para a constituição social, para uma saúde social, para uma ideia de sociedade ideal, ideia de sociedade democrática, na qual as relações de poder sejam justas. Para isso, eu tenho que ter autonomia. Para ter autonomia, eu tenho que ter uma boa formação ética e cultural. E aí começam a surgir alguns problemas. Esse foi o tema de algumas aulas, então. A relação entre estética, ética e a autonomia do indivíduo. Então, esse aspecto político da educação. Relacionamos e determinamos que a autonomia é a capacidade de pensar por si mesmo, de interpretar o mundo sem alienação. Isso é, a partir do domínio da sua própria racionalidade. Isto é, sem ser guiado por uma tutela. Vimos, então, o conceito de tutela. Tutelagem seria aquele domínio de uma pessoa por outra, né? Uma pessoa sobre outra. A criança, por exemplo, é tutelada porque, supostamente, não detém uma razão suficientemente estruturada, um pensamento suficientemente estruturado para capacitá-la a decidir sobre determinadas ações na vida, né? Em outras palavras, para não ser alienada, para não ser manipulada, né? No jargão político, essa palavra entra com bastante força, né? O que nós trouxemos como problema é que a cultura atual, dominada pela chamada indústria cultural, que tem a sua ligação com interesses mercadológicos, produz um tipo de alienação que diminui a autonomia do indivíduo e mesmo impede que esse indivíduo tenha uma consciência de si, seja, de fato, uma consciência de si que almeja a própria educação, os projetos sociais e educacionais, né? Então, o problema está colocado aí de maneira bastante expressa e de maneira bastante crítica. Os conteúdos filosóficos relacionados com esses temas são a ideia de iluminismo e de esclarecimento. O iluminismo ou esclarecimento foi aquele movimento filosófico que priorizava a racionalidade, a razão humana como um elemento de emancipação, né? Do ser humano em relação às opressões, às injustiças, em relação às relações de poder, né? A necessidade de autonomia para a constituição do universo da política como relações de poder. Então, a política se constitui como relações de poder e quem detém a autonomia consegue fazer o jogo político com mais justiça e mais legitimidade, sem ser oprimido ou sem ser alienado. Então, o esclarecimento, o iluminismo, vem nesse sentido. Toda a ideia de democracia, toda a ideia de republicanismo, toda a ideia de participação dos cidadãos, a própria ideia de cidadania, vem desse movimento filosófico que prioriza a ideia da importância da racionalidade para a constituição da autonomia do indivíduo, né? O que vai ser criticado é que esse indivíduo pode perder a sua autonomia através da influência dessa indústria cultural ou dessa alienação cultural. A interferência, então, aqui tem esse tópico, né? A interferência da massificação no projeto de esclarecimento dos indivíduos. Então, esse projeto de esclarecimento já é um projeto antigo, né? Ele vem desde o século XVIII, na verdade, né? Sendo, de alguma forma, colocado pelos projetos educacionais, sendo proposto pela visão educacional em geral, mas ele consegue, ele acaba sofrendo um entrave, um contrafluxo, nesse caso, da própria cultura que é produzida pelo próprio desenvolvimento científico e tecnológico, né? Então, essa seria uma grande contradição que os filósofos da escola de Frankfurt localizaram na cultura contemporânea e, portanto, é um problema para a educação contemporânea. Então, esses temas filosóficos nos levaram a pensar como a educação compete, está em competição com a indústria cultural, no sentido de atrair as crianças e os jovens para o universo dos saberes constituídos, dos saberes científicos escolares, das ciências naturais, das ciências humanas, das artes, além dos incentivos sociais de sucesso profissional. Então, alguns autores veem na indústria cultural uma derrocada da educação e outros veem com uma possível aliada na construção do conhecimento e perpetuação da ciência. Então, existem duas interpretações, aqueles que são entusiastas e aqueles que são críticos da influência desse mercado cultural em relação aos conteúdos escolares, científicos e de formação, né? Então, o problema está colocado aí. Para compreendermos esse aspecto, nós nos valemos da teoria de Theodor Adorno sobre a semiformação, que seria essa ideia de semiformação que o Adorno explora. Para compreendermos o problema, temos que entender o que Adorno pensa como formação ideal. Então, qual seria a formação ideal para o Adorno? A educação para Adorno deve ser uma apropriação consciente, portanto, autônoma, do conjunto de bens materiais e imateriais produzidos pela humanidade, a cultura, né? Ou seja, a arte, a filosofia, a música, a arquitetura, a ciência, todas as artes e todos os saberes científicos. Essa aquisição deve ser autônoma, consciente de si. Esta apropriação se dá em um ambiente escolar, institucional, né? Então, vamos para uma leitura de um trecho do Adorno. Em sua concepção, a cultura possui uma espécie de aura, uma autenticidade, que ao ser apropriada pelo sujeito, fornece-lhe elementos substanciais para uma formação autêntica. A autenticidade contida na ideia de formação adorniana remete a uma condição de equilíbrio alcançada pelo indivíduo entre a espiritualização e a praxis. Ou seja, um indivíduo que, ao se apropriar dos bens culturais, age em prol da sociedade, não se isolando em um desses polos. No entanto, para ele, a formação cultural agora se converte em uma semi-formação socializada, provocada pela indústria cultural. Na onipresença do espírito alienado, que, segundo sua gênese e seu sentido, não antecede a formação cultural, mas a sucede. Então, o progresso da formação cultural, que a jovem burguesia assumiu frente ao feudalismo, não flui, de algum modo, tão diretamente quanto aquela esperança sugeria. Então, há uma crise aí. A semi-formação não se confina meramente ao espírito, ela adultera também a vida sensorial. Isso é, a partir da estética, ele descobre e critica e aponta que a nossa própria percepção da cultura se altera. A semi-formação é uma fraqueza em relação ao tempo, à memória, única mediação que realiza na consciência aquela síntese da experiência que caracterizou a formação cultural em outros tempos. Ele vai dizer, não é por acaso que o semi-culto faz alarde de sua má memória, orgulhoso de suas múltiplas ocupações e da consequente sobrecarga. Os sistemas delirantes coletivos da semi-formação cultural conciliam o incompatível, pronunciam a alienação e a sancionam como se fosse um obscuro mistério e compõem um substitutivo da experiência, falso e aparentemente próximo, em lugar da experiência destruída. O semi-culto transforma, como que por encanto, tudo que é mediato em imediato, o que inclui até o que mais distante é. Então, com essa passagem do Adorno, nós vimos que a força da indústria cultural na disseminação da semi-formação é tão grande que, apesar de toda a ilustração, de todo o projeto educacional, toda a informação que se difunde, mesmo com a ajuda da própria indústria, a semi-formação passou a ser a forma dominante, não é, cultural em nosso meio, a forma dominante da chamada consciência atual. O Adorno vai dizer. Assim, os efeitos da formação, para eles, são desastrosos. A educação, seja pública ou privada, estaria a serviço dessas necessidades ligadas ao mercado, a essa ideia de formação mais ligada a uma questão mais técnica de operacionalização dos saberes. Reproduzindo, então, essa ideologia do mercado, ela estaria fomentando o fenômeno da semi-formação. A conclusão de Adorno é que a semi-formação, ao contrário do ideal da formação, que pretende ser um processo de emancipação dos indivíduos, enquanto sujeitos da práxis social, produz o que ele vai chamar de a acomodação desses sujeitos, a situação de dominação a que eles estão submetidos. Então, há para o Adorno uma espécie de traição do projeto iluminista pelo próprio desenvolvimento do sistema econômico e da própria tecnologia que propiciou o surgimento desta indústria cultural. Nesse sentido, então, entram em comunicação os conteúdos, o que vimos sobre ética e política. A formação ética e política está relacionada com a formação estética. Isso é, a formação ética do indivíduo deve promover a emancipação social e política. E os conteúdos relacionados à estética estão diretamente ligados a isso. Todos esses temas estão ligados às novas tendências temáticas da educação. A gente pode averiguar isso nos direitos humanos, na questão da diversidade, na questão da tecnologia e até na questão do chamado multiculturalismo. O que podemos concluir desse contexto todo é que a educação não é a única fonte de formação do indivíduo na sociedade atual. Algumas instâncias culturais e tecnológicas ligadas a interesses políticos e econômicos disputam com a chamada educação formal, a educação institucional da escola, a hegemonia cultural na sociedade. Então, há uma disputa, segundo essa teoria de Adorno, entre a indústria cultural e a escola. Na prática, o professor disputa a atenção do aluno com a indústria do entretenimento, com a indústria da cultura de massa e, atualmente, com as redes sociais. Então, essa é uma realidade que passa da teoria para o nosso cotidiano escolar, com uma clareza evidente. A filosofia da educação, portanto, é uma disciplina que pretende pensar esses novos dilemas da educação e atualizar as soluções para que o processo de formação social seja pautado pela racionalidade, pela autonomia e pela democracia. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa disciplina, com o papel fundamental do pensamento filosófico, na influência sobre as teorias da educação e, de maneira geral, tenha compreendido a relação da filosofia com a área da educação. Bons estudos e até o próximo encontro.